Nessa aula eu vou mostrar como que você prepara o seu formulário para cadastrar um comentário. O que eu quero dizer com preparar o formulário? É o seguinte, aqui na minha ViewPost, que é onde tem o meu formulário, aqui em cima tem o Leave a Comment, que é o meu formulário, que é exatamente esse formulário aqui. Mas só que para enviar o comentário, ou melhor, sempre quando você tiver um formulário no seu site, no seu sistema, você tem que fazer isso que eu vou mostrar para você a partir de agora. Você tem que trabalhar com o Cross Site Request Forger, você tem que se proteger contra ele, e também tem que trabalhar com o Throttle. Eu já criei aulas a respeito desses dois assuntos, e o link dessas duas aulas eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então primeiro, aqui, veja que esse formulário, quer dizer, nem tem formulário aqui, e isso aqui, ele não tem o formulário, não tem a tagzinha do form abrindo. Então vou colocar aqui, vai ser form, e vou fechar ele aqui embaixo, vou fechar ele aqui, deixa eu ver onde termina isso aqui, aqui, e termina aqui, beleza. Então, agora eu vou colocar aqui no form, eu vou colocar na action, ou melhor, no método, vou colocar o post, e aqui na action, eu vou colocar php echo url to, e vou passar aqui o nome da rota. E o nome da rota vai ser comment, comment, opa, comment.store. Eu vou lá, no meu routes.php, e vou colocar aqui embaixo desse API mesmo, aqui vai ser comment, posso tirar isso aqui, e vou colocar aqui post, comment, e aqui vai ser comment, o controller comment, chamando o store. Se eu não me engano, não criei o controller comment, criei? Não criei. Então vamos lá, vem aqui no terminal, php, spark, make, controller, onde vou passar aqui o comment, beleza. Criou o controller. Agora lá no controller, deixa eu só abrir ele aqui, comment, comment, tá aqui, é esse aqui. Eu vou chamar o método store, é o método store, e aqui vai ser um vardump, vardump create comment. Agora vamos ver se isso aqui vai funcionar, se vai chamar essa rota. Apareceu um erro falando url helper. Deu um erro, ah tá, é porque eu esqueci de vir aqui e colocar o nome para essa rota. Eu vou vir aqui e vou colocar as, as, as o que? Comments.store. Agora vamos ver, vou atualizar, perfeito. Se eu clicar aqui, apareceu create comments, nada demais, né? Mas agora eu preciso trabalhar com o cross-site request forgery, e também com o throttle. Lembrando que eu já criei aulas a respeito desses dois assuntos, e o link dessas duas aulas eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Primeiro, eu vim aqui, na minha view, e vou colocar aqui dentro do form, eu vou colocar php echo csrf field. Automaticamente ele já vai criar um campo para gerar o token, para se proteger do cross-site request forgery. Nessa aula, eu não vou entrar em detalhes como que ele funciona, esse csrf, porque eu já criei uma aula a respeito desse assunto, e o link está aqui embaixo na descrição. Se eu vier aqui, atualizar a página, e verificar aqui dentro, veja que está aqui o campozinho, está vendo? O input aqui, o input do tipo hidden com o value. Se você quiser alterar esse nome aqui, você vai lá em security, você vai lá em security, e altera aqui, altera aqui o nome do token name, mas eu deixo desse jeito, não altero nada. Daí eu venho aqui, token randomize, eu vou colocar como true. O que isso significa? Significa que a cada vez que a minha página for atualizada, ele vai gerar um token novo. Agora eu posso fechar, venho aqui em routes, e vou colocar aqui que eu vou trabalhar com o filtro, o filtro do cross-site request forgery. Veja que lá em filter, está aqui em filters, tem aqui o csrf. Beleza, agora eu posso chamá-lo aqui sem problema nenhum. Agora eu vou voltar aqui, olha só que interessante. Eu vou atualizar e vou alterar aqui o token. Eu vou alterar, tirar algumas letras, tirar alguns números. Eu venho aqui agora, clico em post comments, olha só o que vai acontecer. E ele retornou aqui de volta. Então quando tem esse problema, de o token aqui ser diferente, ele redireciona de volta. Não deixa chegar até a rota, que eu coloquei aqui nesse formulário. Então ele está protegido contra o cross-site request forgery. Porque se algum usuário mal intencionado criar um formulário no... Como que eu vou dizer? No domínio dele. E criou um formulário, e está mandando exatamente para a sua URI, para a sua URL aqui, o que vai acontecer? Você tem que ter certeza absoluta que essa requisição que você está recebendo nessa rota aqui é do seu domínio, e não do domínio da outra pessoa. Então por isso que você tem que criar aqui um token, um token com valor único, porque agora lá, antes de executar a rota, o que vai acontecer? Ele vai verificar se o token, esse token aqui, é igual ao token que já foi criado anteriormente. Ao token que foi criado para verificar se esse valor aqui bate com esse token criado. Se não bateu, quer dizer que a requisição veio de outro local. Deu para entender a lógica aqui, né? Agora eu vou trabalhar com o throttle. O throttle, eu também já criei uma aula a respeito dele, e o link está aqui embaixo na descrição. Eu vou criar aqui, no terminal, deixa eu só abrir uma nova aba, eu vou criar aqui, vai ser PHP Spark Make Filter, o nome do filtro vai ser throttle, que eu posso colocar aqui, throttle comments, acho que está bom, né? Throttle comments. Agora eu vou vir aqui, eu vou vir aqui no site do Codeigniter, codeigniter.com, e vou procurar aqui o throttle, porque eu nunca lembro de cabeça o código para colocar aqui no throttle. Esse aqui é o throttle, é esse daqui, quer ver? Esse daqui, isso aqui eu vou copiar, e vou colocar aqui, cadê aqui no filter, é filter não, throttle, throttle comments, aqui, eu vou colocar aqui no before, então, antes de executar a rota, ele vai executar o que está aqui, deixa eu só importar aqui os services, que é exatamente esse, config services, e agora, olha só, eu vou colocar aqui, duas, duas requisições, eu vou tentar fazer em um minuto, se tentar fazer mais de duas requisições, o que vai acontecer? Ele vai bloquear, ele vai retornar aqui o status 429, mas eu não quero retornar o status 429, porque isso aqui para o usuário, o usuário que está mexendo no seu site, que está trabalhando no seu site, ele não vai conseguir ver esse status 429, isso aqui é quando você está trabalhando, por exemplo, com uma API, criando uma API, eu vou tirar isso aqui, e só vou colocar aqui, e eu vou criar aqui uma flash message, vai ser set flash data, onde eu vou colocar message, vai ser too many requests, quer dizer que tem muitas requisições, agora eu vou colocar aqui um return, redirect, eu vou redirecionar de volta, perfeito? Agora eu vou lá, no meu post, aqui no meu post, vou colocar bem aqui em cima, posso colocar bem aqui em cima, vai ser php, if, session, has, se tem o message, eu acho que eu poderia colocar uma coisa mais, eu falo pessoal, uma coisa mais personalizada aqui, para, esse índice aqui, então venho aqui, aqui, e ao invés de ser message, vai ser message, throttle comments, uma coisa mais, é, personalizada aqui, somente para esse filtro, então venho aqui, coloco aqui, aqui, se existir isso aqui, deixa eu só colocar aqui embaixo, um end if, e dentro dele, eu vou colocar um span, nesse span, eu vou colocar aqui um style, vou utilizar ele, colocando color red, color red, vai ser um text size, eu vou colocar aqui, um 20 pixel, acho que dá bom demais, agora aqui dentro, vai ser php, é text size não, font size, perdão, font size, aqui vai ser php, echo, session, pegando o que? get, flash data, ou somente get, também ele funcionaria, e vou passar exatamente isso aqui, control c, control v aqui, vamos ver se isso aqui, vai funcionar, eu volto aqui, aqui eu vou atualizar, deixa eu só fechar isso aqui embaixo, eu vou clicar aqui, no post comment, duas vezes, e na terceira vez, tem que aparecer a mensagem aqui em cima, falando que teve muitas requisições, clico aqui, create comment, volto aqui, clico aqui, create comment, agora eu vou clicar novamente, e ainda apareceu create comment, quando acontece esse problema de, não funcionar o throttle, é por quê? Porque veja que aqui, no routes, eu estou chamando somente o filtro, do cross site request forgery, e como que eu chamo mais de um filtro, de uma vez aqui? Simples, é só vir aqui em filters, você cria um novo índice aqui, vai ser, CSRF, junto com o, throttle, throttle, e vou colocar aqui, como um array, e vou passar o que? O cross site request forgery, cross site request forgery, class, e também, eu vou passar aqui, o throttle message, message não, throttle comment, class, agora, na hora que eu chamar, esse índice aqui, aqui, nesse filter, chamar aqui, esses dois filtros, já vão ser, colocados aqui, já vão ser, vão ser executados, quando, claro, eu executar essa rota, então, nesse CSRF throttle, eu vou ficar protegido contra o cross site request forgery, e também o throttle, vou fazer o teste agora, de novo, vem aqui, clico, create comment, clico de novo, create comment, clicar mais uma vez, e olha só o que apareceu aqui, too many requests, então, se o usuário tentar, ficar clicando toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, aqui no leave a comment, para poder prejudicar o seu site, ele não vai conseguir, porque agora tem aqui, too many requests, e depois ele só vai conseguir fazer uma outra requisição, se eu não me engano, é de acordo com o valor que você colocar aqui, de acordo com o valor que você colocar aqui, você pode colocar, 1 minuto, 60 segundos, se bem que 60 segundos, 1 minuto aqui, vai ser a mesma coisa, então, é que de acordo com esse valor que você colocar aqui, ele faz um cálculo, lá por dentro, daí, esse cálculo vai ser, o tempo, que ele vai ter, para tentar fazer uma nova requisição, mas eu deixo por padrão aqui, 1 minuto, sem problema nenhum, então, agora você já está pronto, já está protegido, para começar, a criar a funcionalidade, de deixar um comentário, de leave a comment, deixa eu só atualizar, veja que já sumiu, porque é uma flash message, então, na próxima aula, eu vou mostrar como que você faz o cadastro, do comentário, junto, claro, com a validação desse formulário.